Mas o Dolis é um mágico profício, ele faz sumir carteira, faz sumir relógio e já pode ser presidente aqui no Brasil. Mas é um dos mágicos que eu mais admiro, o cara faz uma mágica que eu acho que ninguém consegue fazer, que é sustentar três filhos, né? Ele entra no palco fingindo ser o Coringa, lembra quando você entrava fingindo que era mágico? Mas o Dolis é fodão, então eu quero muito barulho para o meu amigo internacional Maurício Dolis, senhoras e senhores, sim, por suporto! Bom, boa noite, amigos, eu quero que saibam que é a primeira vez que eu tô aqui, tô nervoso porque eu não sou muito de fritar as pessoas, tá bom? Bom, eu sabia que ia mexer, digo, Portugal com Coringa. Então, mano no teu cu! Obrigado! Mensagem de Exo! Nossa, fingera que saiu, hein? O francês cagou na causa! Meninos, obrigado por... Eu tenho que confessar que eu entrei na Deep Web dos comediantes para pagar piadas. Paguei por piadas. Tem comediantes que roubam piadas, eu paguei por piadas. Então, vou soltando aqui. Meu, o que que eu posso falar? Fiquei sabendo que você tá trabalhando no jogo dos pontinhos, né? Eu acho que o jogo tá errado. Devia ser o jogo da forca. Tem piadas ainda, hein? Volta a fazer aquela piada do revólver, era melhor. Bom, queria agradecer ao Diogo pela oportunidade e a inspiração. Admiro muito o teu trabalho, já que a primeira mágica do mundo, ele estava presente. Quando viu Jesus fazer virar vinho à água, sabe? Fala, Diogo, Portugal, tá aí. Putos! Batista, me fala uma coisa, você veio do Brasil pra trabalhar? Ou ficou ficando pro Brasil depois de uma maratona? Que que foi? Não, não, não precisa responder. Tô se reproduzindo. Três daqui somos imigrantes. A diferença é que um só tem trauma com barco. 20 reais paguem por essa. 20. Como que é a sensação de contar só piadas que vão ser cortadas na edição? Tá gostando do show? Então fogo na Babilônia! A primeira vez que conheci a Danúbia, falou, ele falou pra mim, Doles, arruma um namorado pra mim. Eu falei, é mágica, não milagre Danúbia. Porro. Se prepara. Tem dois franceses aqui no Brasil, que eu conheço. E o Diogo nem conseguiu trazer o jacar. Ficamos com a sobra. Ficamos com a sobra. É boa isso, né? Pesquisei um pouco. Essa é minha. A França é o segundo lugar mais visitado do mundo. Sabia disso? Só perde pro primeiro. Que é a tua bunda. Eu tenho que reconhecer que o sotaque do Paul é muito charmoso. Para quem é surdo. Adoro ver ele falar português, porque isso prova que existem sotaques bem peores que o meu. Vou deixar aqui. Tem vários gringos fazendo comédia aqui no Brasil. Inclusive tem a Leia, que apanhou do ex-marido. Essa história me deixa muito triste. Porque bateram no gringo errado. O do Peugeot alguém fez já. Ah, Mel Márcio. Ah, lembrei também. É, você puxou o saco. Já puxou o saco do... Do Silvio Santos. Do Carlos Alberto. E não satisfeita está puxando o saco do Diogo Portugal. Vou te chamar de chupeta de asilo. Qual é essa, né? Paul, desculpa que tem uma bagunça aqui. Caiu tudo no... Na casa do Paul, produto de higiene pessoal chama-se decoração. Tu realmente pagou alguém para esse saco? Cala a boca. Que criatividade. Ele acabou de ilustrar em três segundos o porquê ele está nesse estado da carreira dele. Não, é que eu sou muito ágil com as mãos. Aliás, uma coisa que tem em Sudamérica tem, que em Europa ainda não tem. Eu fico sabendo que você não gosta de croissant recheado. E aqui, latinos, tem a técnica do repulgue. Vou falar em espanhol, mas repulgue. Repoligar. Que é uma técnica que é feita para fechar os pastéis. Sabe o pastel? Quando você fecha... Olha os maconheiros. Escuta. Falei, fogo na Babilônia. É uma piada, mas não vou contar a piada comprida. Basicamente, era um cara que está caminando pela rua. Passa uma pedra, amassa o pinto dele. E o pinto fica assim. Aí o cara vai para a França. Para os melhores urologistas. E começam a olhar para o pinto dele e ele fala Cara, vamos fazer assim, vamos enrolar esse. Vamos colocar uma estrutura invisível. E olha. Voilá. Voilá, né? Gostou? Voilá. Ele falou, não, né? Parece pó francês. Não. E era um brasileiro. Entendeu? Não, não. Aí vem assim. Outro falou, vamos dobrar aqui então. Vamos rolar aqui. Surtura invisível. Olha aqui. Aí já fica. Entendeu? É, mas não tem forma de... Estou fazendo isso. Porque falaram, faz alguma coisa que o polo vai gostar. Entendeu? Então eu falei, ok. Beleza. Mas com mágica. Beleza. E que utilize as mãos com suas mágicas, dona. Tá bom. Aí, no meio da piada, o que aconteceu? Tinha um brasileiro que estava fazendo a faxina e falou, Oh, lá em Sudamérica, falou o mesmo que eu. Tem um repulgue. Que que é isso? Aí ele pegou assim. Falou, oh. Pega o pinto dele. Faz assim. Dobre aqui. Dobre aqui. Dobre aqui. Dobre uma pontinha. E vai fazendo repulgue. Vai fazendo repulgue. Olha. Estrutura Invisível e Enfiela Paguete. Muito obrigado, senhores e senhores. Tchau.